Quando te vi, tive a impressão de que não era a primeira vez Quando te vi, tive certeza de que não seria a última vez Não, não seria a última vez Quem vem lá, quem será que passa como um filme na fumaça de um bar? Quem vem lá, quem será que vai me salvar a vida outra vez E vai fazer de novo o que nunca fez Os tempos são outros, os erros os mesmos Os tempos são outros, os erros os mesmos Os tempos são outros, os erros os mesmos Me diz como é que eu faço, me diz como é que eu posso te encontrar Mais uma vez Quando te vi, tive a impressão de que não era a primeira vez Quando te vi, tive certeza de que não seria a última vez Não, não seria a última vez Quem vem lá, quem será que passa como um filme na fumaça de um bar? Quem vem lá, quem será que vai me salvar a vida outra vez? Quem vai fazer de novo o que nunca fez Quem vai fazer de novo o que nunca fez Os tempos são outros, os erros os mesmos 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 Me diz como é que eu faço, me diz como é que eu posso te encontrar Mais uma vez Música Música Amém.